Adriana Calado TV apresenta... A casa onde nasceu Napoleão Bonaparte fica em Ajácio e hoje funciona como um museu aberto à visitação. Além de poder conhecer todos os cômodos da grande casa, você também aprende mais sobre a história de Napoleão, com fotos e bustos de quase todos os seus parentes por toda a casa. Há também até uma árvore genealógica de toda a sua família. É muito interessante ver de pertinho aonde o imperador passou boa parte de sua vida. O único herdeiro masculino dos Bonaparte, o Carlo, casou-se com Letizia Ramolino em 1764. Eles tiveram 12 filhos, dos quais 8 sobreviveram e 7 deles nasceram nessa casa em Ajácio. Foram eles Napoleão, Lucien, Elisa, Luiz, Pauline, Caroline e Jerome. Joseph nasceu em corte. Como ricos proprietários de terras, suas receitas vinham de suas fazendas e terras, produzindo vinho, óleo, farinha, frutas, leite, queijo e carne para alimentar a família e os empregados. Essa foi um pouco da história da família de Napoleão. A visita ao museu custa 5 euros, reduzido, e 7 normal para adulto. Vale muito a pena. Mais informações, www.musei-mesonbonaparte.fr